Bem galera, vamos lá, escolinha do Burn, jogando contra a Isura Katana na nossa competição de duplas. De um lado temos Ninja e Kunoichi, do outro lado Berserker e Guerreiro. Nossa, deu um branco aqui, lembrei? Berserker e Guerreiro, vamos lá, começa aí o primeiro round. Temos ali a Kunoichi na invisibilidade, o Berserker chega dando os primeiros tiros, vai pra cima com tudo ali, o Berserker tentando debufar. E temos ali a primeira explosão, o Ninja vai pra outra dimensão, foi o Ninja ou a Kunoichi que explodiu? A Kunoichi foi explodido, o Ninja agora vai tentando fazer o trabalho dele, conseguiu um knockdown ali, mas vai ter que lidar agora com 2x1. É uma possibilidade pro Ninja, mas ele toma o primeiro knockdown. Consegue sobreviver ali a sequência, o Berserker demorou demais a dar o follow-up em cima da sequência do Guerreiro. O Ninja vai pra cima, vai tomando bastante dano, conseguiu uma rigidez ali atrás, um talho duplo nas costas do Berserker que força ele a utilizar o escape. E o Ninja vai dando trabalho aí pro time escolinha do Burn. Temos ali o cadáver da Kunoichi no chão ali, enquanto a luta se desenrola, vem mais uma onda ancestral. O Zerker cai e foi finalizado, meu amigo, o Double Kill agora do Ninja. Rapaz, o que que foi isso, meus amigos? O Ninja jogou ali, meteu um Double Kill. Talho duplo agora fatiou os dois ao mesmo tempo. Meu amigo, vitória do time Surakatana no primeiro round. Vamos lá, começando mais um round. Ninja vai chegando ali cheio de ódio, parece que o Berserker ataca o buff da Awakening puxado. Tentou ali a onda ancestral, por enquanto o dano tá bem parecido entre eles. Foi ali pro chão, novamente a Kunoichi, vai tomando ali uma sequência. O Guerreiro foi dando follow-up, agora temos o Ninja na mão do Zerker, vai tomando também outra sequência. E o time escolhendo o Burn agora, força os dois do time Surakatana a utilizarem o escape praticamente ali ao mesmo tempo. O Zerker continua com o buff da Awakening dando tiro pra tudo que é lado, não dá pra entender nada. Temos mais alguém, temos alguém no chão. O Ninja vai explodir. É aquele abraço, a Kunoichi tá ali agora nas mãos do Berserker. O Guerreiro vai fazendo a sequência, foi pro chão e ali não tem jeito, não tem o que fazer agora. O trabalho em conjunto dos dois, o Berserker segura. O Guerreiro explode. Sensacional. Partida empatada. O Zerker foi ali, finalizou o Ninja, segurou a Kunoichi. O Guerreiro fez a festa. E temos o empate, vamos lá. Começa mais um round. O Zerker chega dando o primeiro tirambaço. A confusão ali tá complicada. O Ninja novamente vai tomando bastante dano. Mais uma sequência. O tiro move ali, parece que conectou. Temos agora o Berserker no chão, tomando a sequência do Ninja. O Berserker levanta se curando, consegue escapar ali do engage, mas toma o grab. O Guerreiro não chega pra dar o suporte, o Berserker é explodido. E agora temos o Guerreiro sozinho no 2x1. Não é um cenário muito favorável pro Guerreiro. Vai tomando ali uma sequência de ataque dos dois, Narutos. Os ninjas vão chegando ali na caverninha, não vão correr dessa brincadeira. Ele tenta dar ali algum lockdown em área, não consegue conectar nada por enquanto. Os ninjas vão pra cima. E parece que o Guerreiro explodiu a Kunoichi ali. Meu amigo, o Guerreiro tá puto. Vai ter um x1 agora, o HP do Guerreiro não tá muito favorável. Tomou a juiz de 10. Foi pro chão, Ninja. O Guerreiro consegue igualar a situação agora. Nenhum dos dois tem o escape nas mãos. Meu amigo, Burny nervosíssimo. Vai pra cima agora, o Burny continua colocando pressão em cima do Ninja. Rigidez de cima, o Guerreiro vai pra cima. Não conseguiu prolongar o combo, tomou ali o grab. Talho duplo nas costas, fatio, menino. Por pouco, por pouco ali o Guerreiro não consegue dar a volta por cima ainda nessa situação. Rapaz, só tem Nego Bravo nessa competição. Tá maluco? Mas por enquanto temos aí 2x1 pro Surakatana. Lá vem o buff da Awakening de novo na mão do Berserker. Os ninjas parecem que estão na invisibilidade. Cadê os ninjas? Cadê os ninjas com noites? Não, estamos conseguindo vê-los. Chegaram. Saíram da toca agora. A Konohi tá ali em cima. Dificílimo de acompanhar a brincadeira. Mas parece que o Surakatana chega na surgida e força os dois do time escolhendo o Burn a utilizarem o escape. O engage agora extremamente eficiente. Foi difícil de acompanhar, mas foi um grab atrás do outro. E na brincadeira aí, o escolhendo o Burn, os dois já utilizaram o escape. Estão no prejuízo, o Berserker volta. Toma ali mais um knockdown. O ninja já tá com o talho duplo nas costas deles. O follow-up da Konohi. E aquela explosão ali. Mais um double kill em cima do time escolhendo o Burn. O ninja chegou jogando o knockdown. A Konohi puxou o bambolê giratório. E fatiou os meninos. Praticamente morreram os dois ao mesmo tempo ali. 3x1 aí pro time Surakatana. Que segue adiante na competição de vencedores. E o time escolhendo o Burn. Desce aí pra repescagem, mas continua ainda na brincadeira. Continua ainda. Lotás.